O incêndio aconteceu há uma semana. O bairro estava sem energia e os filhos da Kaline acenderam uma vela. O fogo se alastrou e a Kaline, que tinha uma casa completa em móveis e eletrodomésticos, toda arrumadinha, perdeu tudo. Minha casa é tão arrumada, com tanta dificuldade, com tanta peleja, vendo minha casa nessa situação, os meus filhos, então assim, como eu disse, meu coração está partido. O choro da criança é de cortar o coração. Tem sido dias difíceis e com pouca esperança. E o meu coração está partido. É difícil para você. Uhum, muito. Queimou todas as nossas coisas, a gente vai para a escola. Queimou nossas roupas, nossa cama. Todas as nossas coisas, e a da minha mãe. Uma mãe presenciar o sofrimento dos filhos e não ter o poder de resolver tudo é muito difícil e dói. Pior ainda, porque hoje ela é sozinha nessa luta. O marido dela e pai das crianças morreu há cerca de dois anos. O José Neto sofreu um acidente de moto. Na época, a Kaline estava grávida da Maria Alice, a filha caçula. Depois que eu fiquei viúva, mais uma dificuldade para conseguir realinhar as coisas, trabalhando, ganhando muito pouco para sustentar essas três crianças, com papel de pai e mãe. Então assim, estou sem chão. Estou sem chão e eu não tenho possibilidade alguma, nenhuma, de reconstruir isso novamente. O fogo começou em um climatizador que estava bem aqui ao lado de onde a cama das crianças ficava. Uma beliche encostada aqui na parede. Quando as crianças perceberam o fogo, foram avisar a mãe. Saíram correndo por aqui. A mãe estava no quarto ao lado e foi avisada. Quando ela chegou na cozinha, já não tinha como salvar mais nada. Claro, optou pelas crianças. Como o fogo aqui era de PVC, o fogo se alastrou muito rapidamente, destruindo tudo o que estava aqui na cozinha. Eletrodomésticos, o armário e também a televisão que estava pendurada nesta parede. O fogo foi passando mais pelo teto. Passou pelo banheiro e também atingiu o quarto da Kaline. Poucas coisas restaram. Alguns calçados e roupas, o sofá e um armário pequeno. A Kaline trabalha como auxiliar de serviços gerais e ganha apenas um salário mínimo. Além das despesas normais e com as crianças, ela precisou assumir as prestações do lote que é financiado e é onde a casa dela está construída. Desde o que aconteceu, a família está dormindo na casa do irmão da Kaline. Eles ganharam um colchão para dormir no chão e algumas roupas. Mas isso é muito pouco, perto do que ela ainda precisa. O meu maior desejo hoje é poder estar na minha casa com os meus filhos, entendeu? Conseguir ter paz novamente. Eu estou vivendo um pesadelo na minha mente, entendeu? Não consigo dormir, entendeu? Mesmo a base de remédio, eu não consigo dormir. Então, tipo assim, de noite, que é uma preocupação. A minha cabeça anda lotada de tantas coisas, porque é muita coisa para mim sozinha. Não tinha, não tinha quase nada, sobrou. Quase nada sobrou. E vê sua mãe desse jeito. Deixa triste também, que abateu a mãe para conseguir essas coisas com o nosso pai.